Fala aí, Nico. Porto-Coritiba terá duas oportunidades seguidas, hoje contra o Cianorte e no sábado, diante do Galo Maringá, para tentar vencer fora de casa, o que não aconteceu. Ainda neste campeonato paramaense, o time do Guto Ferreira tem 100% de aproveitamento como mandante, mas fora, até agora, um empate com Londrina e a derrota para o Azures. O treinador, após a vitória do último final de semana em casa, sobre o Andraus, disse que vai buscar de forma veemente esse resultado, para que já não se crie um rótulo até normal, nos últimos trabalhos do Guto Ferreira, de ser muito bom em casa, mas deixar a desejar como visitante. O Rodízio, na escalação coxa branca, prossegue, e os atletas que estavam se recuperando de lesões ainda não voltam. Lá, pela direita, o Nathanael, o volante Arilson, o atacante Edu, todos eles seguem um trabalho de preparação física diferente, com fisioterapia também integrada, para voltarem mais para frente. A equipe não fizeram parte da delegação que embarcou ontem, foi de avião até Maringá, e depois seguiu de ônibus até a cidade de Cianorte, com 24 jogadores. Até uma delegação maior que o normal, porque são duas partidas, e para completar treinamentos também, que serão realizados entre um jogo e outro no CT do Cianorte. O Guto Ferreira resolveu levar um pouco mais de jogadores. Sem a presença desses que são considerados titulares, fica uma dúvida ali na lateral direita, se o Diogo Batista pode voltar a ter oportunidade. No jogo anterior, já sem o Nathanael, houve uma escolha diferente, por um esquema com três zagueiros. No segundo tempo, o Vini Paulista, atuando improvisado por ali. No meio de campo, o Fran Sérgio é o substituto do Ariusson, deve permanecer. E no ataque tem uma briga ali de centroavantes, sem o Edu, o Fabrício Daniel já fez a função, o Wesley Pomba já fez a função. São jogadores mais de movimentação, adaptados por ali. Mas tem os garotos. O Ebert, que vinha se revezando com o Edu nas primeiras rodadas, voltou a se relacionar. Não tinha ficado nem no banco contra o Andraus. E o Brandão, que estreou contra o Andraus, entrando no segundo tempo. Foi importante, ele sofrendo pênalti no gol da virada. É outro que também já começa a brigar, quem sabe, para ser observado como titular. Quem também não viajou com a delegação é o zagueiro Thalisson. Ele que, mais uma vez, sentiu o problema no ombro. Que já teve contra o operário, de novo, teve que ser substituído no intervalo diante do Andraus. Ali uma tendência do Jean Pedroso, entrando na equipe. No mais, titulares que também foram poupados contra o Andraus, por causa do rodízio. Como o lateral esquerdo Jamerson, o meio atacante Figueiredo, também devem voltar à equipe. Fato é que teremos de novo uma escalação bem modificada. Estava todo mundo avisado e a gente já está percebendo na prática, a cada jogo. Curitiba vai mexendo, vai mudando bastante por questões físicas, de observação também. E vai seguindo esse rodízio feito pelo Guto Ferreira na primeira fase do Campeonato Estadual. Porto? Valeu, Nicolas França. Está chegando lá em Cianorte para acompanhar o jogo de hoje à noite. Cianorte e Curitiba.